Já no início do século XX, na Europa, nós temos os primeiros espaços fabris pensados a partir do conforto do trabalhador e também a fábrica sendo incorporada à própria imagem do produto. E no próprio período Vargas nós vamos ter a firmação da chamada escola carioca. Nós passamos a ter uma arquitetura industrial brasileira. Nossa procura era de uma integração urbana, de procurar criar uma pequena cidade, e não só uma indústria no sentido pragmático e usual da palavra. Então eram três elementos muito fortes, aço, concreto e vidro. Integração visual, de evitar as caixinhas fechadas e de departamentos, porque, para mim, o espaço interno, ele é a maquete do espaço urbano. O arquiteto não só teve a liberdade de propor espaços e formas que passassem o conceito do próprio produto. Procuro juntar esses dois momentos, né? A arquitetura, a luz e as pessoas que estão se movimentando nesse espaço. Eu gosto sempre de estar inserindo uma figura humana aí. O arquiteto não só averく sustainado, né? Eu gosto sempre de estar inserindo uma figura humana aí. A pequena que significa um impatimento de forma, né?